Cara, teve uma vez só que ela se exaltou. E foi engraçado porque ela foi colocar um implante de hormônio escondida. Cara, ela vai me matar que eu tô contando isso. Tomara que é... O pior é que ela assiste o flow, cara. Não, independente dela assistir o flow, ela tá te vendo, com certeza. Com certeza. Mas ela se exaltou. E aí, cara, o que aconteceu? Não vou ter que contar isso. Isso foi muito engraçado, cara. A gente tava acordando, minha mulher levantou que nem um ninja da cama. E levantou. Falei, cara, não é assim, cara. Ela acorda, parece um gato, espreguiça, e faz cara de gostosa e não sei o que. Meu, levanta dando um backflip. Correu pro banheiro e foi ver. Tinha aparecido uma espinha no rosto. Espinha. Só de calcinha, de bunda virada pra mim. O que que eu fiz? Fui lá e passei a mão. Cara, ela virou um direto de esquerda, assim, TUM! Eu só virei a cara, assim, tomei aquilo e comecei a rir. O humor dela, ela assim, ela foi de raiva, porque eu tinha passado a mão na bunda dela, de surpresa, porque ela tinha me dado um murro, pra raiva de novo, porque eu tava rindo. Em um segundo. Ela foi de zero, cem a zero, assim, ó, aí eu olhei pra cara dela e falei, peraí, que isso deu aqui, eu conheço, eu atendo todo dia no consultório. Ela saiu correndo, eu saí correndo atrás dela. E ela, meu, correndo de calcinha em casa, e eu que nem um orangutano, correndo pelado em casa. Peguei ela no quarto, ela pulou em cima da cama, do jeito que ela foi pular, que ela foi pular pra trás da cama, eu segurei o pé dela, ela caiu chata na cama. Pá! Do jeito que ela caiu chata na cama, eu subi em cima dela, falei, vai, fala o que você fez. Eu vou gritar pra polícia. Ela falou assim, grita, grita polícia, vai, tô esperando. Aí, cara, ela olhou assim, eu vou gritar. Aí eu peguei, virei ela de costas e comecei a passar a mão no quadril dela. Aí eu achei o negócio, eu falei, ó, ou você tira isso daqui por bem, ou eu vou catar um alicate de um enferrujado, eu arranco isso daqui em um minuto. Você sabe que eu sou ortopedista, né? Aí ela olhou e vem, eu achei que você não ia anotar. Eu falei, pô, você saiu de munhar pra, meu, ser eterno pra munhar de novo assim, cara? O que que tá acontecendo aqui? Ela falou, é verdade, eu queria bater a sua cabeça no espelho, bater a minha cabeça no espelho, o que sobrasse bater no espelho e jogar pela janela. Eu falei, meu, tá vendo? Cara, essas coisas de controle hormonal é muito delicado. Caralho, que sinistro isso.